Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 Cervejas de 2016 Eu sou o Rodrigo X E estamos aqui provando mais um rótulo Do aniversário do Afonso Que não quer aparecer no vídeo, mas olha aqui Francis Caner Weissbier Cristalcler Cara, consegui o copo aqui Porque eu vim gravar longe da festa Mas a cerveja de trigo Cara, ela tem a cor que eu trouxe no Malaga E é muito diferente Porque ela é bem cristalina Ela tem um gosto um pouco mais forte Que eu provei da Francis Caner Mas ainda assim, é muito saborosa Bem gostosa essa cerveja aqui Minha namorada não curtiu tanto Mas eu achei que valia a pena a experiência Ela tem cor muito bonita A cor translúcida dela Transcristalina mesmo Então, bem amarelo dourado Bem bonito Eu acho que tem uma boa apresentação essa cerveja O sabor dela é diferente Não é um sabor de trigo tradicional Por assim dizer Mas valeu A respeito dessa cerveja aqui Se você tiver uma cidade, cara Vale a pena testar essa também Eu acho que Uma cerveja bem diferente Assim Quase da Ser de trigo Só se você não A cerveja é branca Clara, né Então é uma cor estranha A pessoa não está acostumada Não quer provar Essa conta é a cor muito próxima Da cerveja Normal Da cerveja de Sub-pipoca-chan no Brasil Para ver se conquiste alguém Com esse aroma diferente aqui Essa cor bem tradicional Gente, então é isso Saúde, valeu Opa, esqueci Essa cerveja também tem 5% de álcool Assim como a outra da franciscana Que eu provei anteriormente Então agora Agora sim, gente Saúde, valeu Até mais Tchau Tchau